Olá, boa tarde. Nesse instante nós nos encontramos aqui, a bem da verdade, no Jardim Santa Lúcia, mais precisamente no cruzamento da Bernardino, na Rua de Almeida, com a Castro Alves, onde aconteceu um acidente fatal, e nesse instante todo o trabalho da perícia, a polícia militar se encontra aqui no local, não aconteceu faz muito tempo, nós chegamos aqui e deparamos com muitas pessoas populares, observando toda a movimentação, eu quero só não atrapalhar aqui, passando por esse local, para que os senhores tenham uma ideia, a uns 100 metros daqui onde nós nos encontramos, tem um corpo estendido no chão, a polícia já fez toda uma colocação de cones, faixas zebradas, os policiais militares estão no local, nesse instante também chega o carro da funerária, é o que a gente pode observar à distância. O que soubemos aqui, é que esse caminhão que vocês viram logo na abertura da live, ali tem uma oficina mecânica, ele estava nesse sentido aqui, bairro centro, como se estivesse subindo a Castro Alves, aí ele parou, de fronte a essa oficina, foram os informes que obtivemos aqui, junto a Bambulares, a Bambulares, apenas uma fala rápida de uma pessoa ligada a civil, mas não com tanta conotação de informes, que isso fique claro, esse motorista parou, para tentar adentrar a oficina, no que ele desceu, deixou o caminhão ligado, atentem, deixou o caminhão ligado, desde que, se não quando, ele olhou, o caminhão estava descendo, prazeira baixa, e ele tentou, muito rapidamente, mas, a sua tentativa foi em vão, há informações que ele teria tropeçado num buraco, no asfalto, e caído sob o caminhão, e as rodas passaram sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, são as informações que obtivemos aqui, não temos dados, desse cidadão, é um senhor, que já trabalhava, é de Araraquara, pelos informes que obtivemos, mas, para essa empresa, que vocês viram o caminhão, da cidade de Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto, e agora a perícia está tentando tirar o caminhão já do local, e no cruzamento aqui, no cruzamento, ele acabou também atingindo essa pampa, que vocês estão vendo aqui agora, através dessa nossa narração, CVD 8178, batendo na pampa, e seguindo, como estava descendo, Sr. João, está salvando um pouquinho, chamando o senhor lá em cima, polícia, chamando o senhor lá em cima, polícia, polícia, o senhor da polícia, está bem aqui lá, mas foi na sua pampa que bateu? é, na minha pampa, parei no par, ele veio e bateu atrás, bateu atrás, ele desceu do caminhão, o caminhão veio sozinho, bateu na pampa, sem motorista, tudo de bom, Sr. João vai atender agora, Sr. João mora aqui, viu, na região aqui, no Santa Lúcia, ele é dono de uma empresa aqui próximo, essa igreja que vocês estão vendo, só para vocês situarem-se, é a igreja Menino Jesus de Praga, e nessa praça, naquela árvore mais precisamente, somente ali, ao socar-se com esse arbusto, com essas árvores, é que o caminhão parou, não temos detalhes do motorista, nem informes sobre idade, nome, mas foi fatal, agora vocês viram, pelas imagens, o corpo está sendo, retirado do local, da Avenida Castro Alves, eu repito, eu estou aqui no cruzamento, com, a Bernardino Aranha de Almeida, o bairro é Santa Lúcia, né, essa região aqui, que é branche também, próximo aqui, Tandinha, e o caminhão agora, vocês estão observando o trabalho, que eles vão tentar retirar o caminhão do local, para continuarem os trabalhos da perícia, e da polícia, que já se faz presente, nesta tarde aqui, de terça-feira, onde aconteceu, este, lamentável, acidente, um caminhão desgovernado, acabou batendo nessa pampa, que vocês viram, chocando-se contra a árvore, mas, antes desses, danos aqui, causados materiais, lá, a 400, a 200 metros, não dá isso, onde o motorista, tentando parar, parou o caminhão, deixou ligado, para entrar em uma oficina, existente lá, naquelas imediações, observou, o caminhão estava descendo, por essa, bastante íngreme avenida, aqui, nesse cruzamento, a Castro Alves, com a Bernardino Aranha de Almeida, e o motorista, quando tentou, pular no caminhão, para tentar freá-lo, pelas informações, que obtivemos, acabou tropeçando, no leito carroçável, caindo sobre o caminhão, e a roda do caminhão, que é um caminhão, trucado, passou por sobre a sua cabeça, foi fatal, está lá um corpo, estendido no chão, a polícia não permite, tem os cones aqui, que nos separam, lá em cima, fitas zebradas, e o trabalho da perícia, continua por aqui, portanto, essas são as informações, desse acidente, lamentável, ocorrido aqui, em Aranacuara, e daqui, do Jardim Santa Lúcia, para o portal RCA, falou o repórter, Tadeu Alves.